O Roberto tem a visão dele, já vou ouvi-lo aqui no nosso meio-dia. Agora o problema, gente, o problema é a gente estar com uma estrutura que foi construída para evitar enchentes fora de funcionamento. Porque quando se tem a informação de que existe um problema hidráulico e não há viabilidade de fechamento das comportas, mesmo diante de uma forte indicação de previsão de chuva, o erro é grave. E se precisar fechar? Afinal de contas, a barragem foi fechada porque ela foi justamente construída com esse objetivo. Senão não existia discussão há décadas atrás de construção, não existia o investimento na barragem, nas três barragens que Santa Catarina tem. Então foi feito o que tinha que ser feito, de forma improvisada, e aí está o problema. Roberto Azevedo, as suas avaliações com relação à entrevista da Defesa Civil e do vereador. Olha, o vereador alemão de Blumenau, do União Brasil, e o coronel da Defesa Civil disseram a mesma coisa. Usaram a prerrogativa da necessidade extrema. E foi essa necessidade extrema que fez quebrar alguns processos para resolver a questão. Evidentemente, a pergunta ainda é, como se deixou chegar a esta situação? Como se deixou chegar? Os dois, tanto o vereador quanto o coronel, têm razão nas posições dele. A questão é, nós não podemos usar o fator pretérito, quer dizer, já aconteceu, está tudo resolvido, para imaginar que esteja tudo resolvido. Não está. A sociedade catarinense está preocupada. Se houve uma ação emergencial, é porque tinha que se botar em operação a comporta da barragem. Tem uma delas que já não está mais fechando nem abrindo, está com problema. Só está com uma comporta que faz a operação. O que nós temos que estabelecer agora é, não a questão da responsabilidade, mas a questão da manutenção destas barragens. O que vale para Ituporanga, que é a barragem sul, o que vale para Tayó, que é a barragem oeste, o que vale para a barragem norte, na opinião da Defesa Civil dada agora, são situações diferentes. Cada uma delas tem uma operação diferente. Até quando e até como nós podemos ficar tranquilos diante de uma situação dessa? Chover em Santa Catarina? Vai continuar chovendo. E aí, se tivermos outra situação crítica dessa, esses mais de 400 milímetros de chuva que caíram no Vale do Itajaí, como fica? É a pergunta que está no ar ainda. E aí o seguinte, todo esse investimento feito há décadas, a discussão por que envolve a área indígena, para no momento em que o Estado precisou, por conta de uma péssima condição de manutenção, de ato de vandalismo, que não justifica o cuidado. O vandalismo aconteceu, não foi o governo que foi lá e quebrou a barragem, mas quem é que opera a barragem? O mínimo é ter o equipamento em funcionamento. E agora o governo assinou, na semana passada, com a vinda do ministro Valdez Góes e também da ministra Marina Silva, o protocolo das águas. Então ele é mais do que agora o responsável primário da operação das barragens em Santa Catarina de tudo que está relacionado com hidrografia. Tem que ser feita alguma coisa. Por favor, vamos fazer, e vamos fazer com transparência. Porque havia uma licitação em 2018 para consertar a barragem. E não saiu do papel. Bom, imagine só, a pergunta aqui, Roberto, é, a iniciativa privada, o vereador que trabalha nisso há três anos, teve que contratar soldador, pegar o chefe de gabinete, guincho para trazer gerador. Tu imagina, Roberto, se tivesse sido feito tudo através do meio legal, das contratações. Gente, até hoje, até hoje, não existia barragem fechada, não existia enchente contida em Blumenau. Então, essa é a discussão. Estão percebendo a gravidade do negócio? Contexto. Não é só resolver o problema da barragem. Tem que resolver a questão da comunidade indígena, que também era um dos processos que causava empecilho no momento do conserto. Então, quer dizer, tem que se fazer um acordo com a comunidade indígena. São cinco aldeias que existem na reserva Duque de Caxias. Tem que se prestar atenção nos povos indígenas, que eles também não são culpados da legislação brasileira ter tutelado eles até onde deu. Eles também têm que ser atendidos nas reivindicações. É um assunto... Aí o coronel tem razão. É complexo demais para a gente olhar só a operação da barragem. Mas o que interessava, neste momento, era a operação da barragem. A CIDADE NO BRASIL